O policial militar estava de folga. Ele contou aos peritos que saía da casa da namorada para pegar alguns objetos no carro estacionado na porta. Foi surpreendido por três homens que estariam armados. Eles anunciaram um assalto, mas o PM reagiu. Os três suspeitos saíram correndo, mas um deles foi baleado e acabou sendo encontrado morto perto dali. O homem foi baleado a umas duas quadras daqui. Ele fugiu de lá andando de bicicleta. A bicicleta, inclusive, ficou abandonada aqui em cima da ponte do rio Capimpuba. Ele saiu andando às margens do rio, tentando se esconder e acabou morrendo às margens do rio. O corpo de bombeiros precisou descer o barranco para retirar o corpo do homem. Ele estava sem documentos, por isso ainda não foi identificado. A perícia diz que ele foi baleado uma única vez na perna. A bala atingiu a veia femoral, o que provocou a morte. A polícia técnico-científica também periciou o local em que o homem foi alvejado, onde encontraram algumas cápsulas de bala, marcas de disparo e uma arma de brinquedo. O policial militar de folga entregou a pistola para ser periciada. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.